Pessoal, eu acabei de passar aqui de 60 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet, clique no link da descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. A Chevrolet está planejando a segunda geração do Onix para o mercado brasileiro. A marca está se preparando para atualizar não apenas o hatch, mas também as variantes do modelo como Prisma e Cobalt. Por enquanto, ainda não há informações de como ficarão os novos modelos. Uma pista do visual é o conceito Chevrolet FNRX, um utilitário esportivo que deverá ser revelado em breve. No conceito para o modelo, a grade dianteira é mais discreta. Já a abertura do para-choque e a entrada de ar ganham proporções maiores e mais ousadas. Os faróis ficaram menores. Já na traseira, as lanternas parecem invadir o vidro, tendo um efeito tridimensional. Música Vale lembrar que a família do Onix, que inclui Prisma e Cobalt, já passou por uma pequena reestilização em 2016. Vamos aguardar mais novidades. Assim que tivermos novas informações, estaremos divulgando. Então inscreva-se em nosso canal para não perder as novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pessoal, eu acabei de passar aqui de 60 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Confira outros lançamentos e inscreva-se em nosso canal para não perder as novidades. Música Música